Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia. Antes de assistir o vídeo, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal, já ativa o sino aí com as notificações para vocês sempre serem avisados quando sair vídeo novo aqui no canal. E hoje nossa dica aí são de dois exercícios para fortalecer a sua lombar. Se você tem aquela dor, aquele incômodo, vai realizar agachamento, fazer drag press mesmo, sente aquele incômodo na sua lombar, a gente vai te dar duas estratégias aí, de dois exercícios que ajudam muito a fortalecer a lombar. Isso pode estar fraca né, com falta de fortalecimento. Então, os dois exercícios são levantamento terra, que exige bastante aí da lombar, e hiper extensão lombar, ou banco romano, se tiver aí na sua academia. Mas para usar esses exercícios, o que a gente indica é que você utilize eles ao final do seu treino. E como eles exigem muito da lombar, se você fizer eles logo no começo, e não tiver a lombar muito boa, vai prejudicar os outros exercícios. Seja no treino de costas, ou se você utiliza aí no treino de pernas também né, mas o terra completo, vai prejudicar aí também. Então procure utilizar eles no final do seu treino. Então, utilize uma carga desafiadora no levantamento terra, que você vá um pouco além do seu limite. Se você tem a lombar, fortaleceu até o seu limite, na outra semana já vai e passa um pouquinho do seu limite, e assim vai progredindo. Vocês vão ver bons resultados aí. Fechou? Testa aí, vê o que vocês acham e bora treinar. Testa aí, veja. Testa aí, veja. Testa aí, veja.